Vamos começar o programa falando de revitalização facial. Imagina aí um procedimento que reduz os estragos e reduz o envelhecimento precoce da pele. Tem muitas pessoas que tem vários... teve espinha durante muito tempo e aí fica aqueles poros mais abertos, né? E aí muitas vezes a pessoa não se sente feliz, se sente incomodada. Mas tem um procedimento que ajuda a manter uma pele mais lisa, mais limpa, mais bonita, sem manchas. Porque mancha também demonstra, mostra pra quem tá do outro lado um certo envelhecimento que às vezes tem nada a ver com a sua idade. E aí a gente não quer que isso aconteça com você. Presta atenção. Diariamente a nossa pele está exposta a agressões como vento, frio, suor, exposição solar, maus hábitos alimentares, fumo, que provocam danos que causam o envelhecimento precoce da pele. Felizmente existem recursos que suavizam esses estragos. Um exemplo é a revitalização facial. Esse é o tema da nossa matéria de hoje. E quem vai nos explicar o que é a revitalização facial é a biomédica que tá fazendo pós-graduação em estética, a Angel. O que é a revitalização facial? É um procedimento estético que tem um objetivo de renovação celular da pele. E promove também essa hidratação profunda. Quem vai fazer o procedimento que é feito com produtos veganos e naturais pela segunda vez é a empresária Raila Tuani. Decidiu por duas razões. Primeiro é alérgica a produtos químicos e quer combater a oleosidade da pele. Eu tive dois fatores indispensáveis que me fizeram escolher fazer a limpeza de pele, inclusive o procedimento de revitalização. Um deles foi por conta de alguns efeitos alérgicos que eu tive em alguns produtos. E o segundo foi por conta da minha pele ser oleosa. Então esses fatores para mim foram indispensáveis para escolher a limpeza de pele vegana e natural. A revitalização facial é indicada para peles jovens e maduras, mas tem algumas contraindicações. Pele com acne é uma delas. É indicado para peles maduras e para peles mais jovens que buscam essa renovação celular e esse rejuvenescimento. A contraindicação é aqueles pacientes que têm micose, que têm lesões abertas na pele, que têm acne muito inflamada. Também é contraindicado a revitalização para aquelas peles que têm micose. São oito etapas do procedimento que não dói e não causa desconforto. O primeiro passo para fazer a revitalização é o higienizador de limpeza. Ele é que vai promover esse efeito de limpeza da pele. O segundo passo para fazer a revitalização é o esfoliante. O próximo passo é o tônico. Após a tonificação da pele, eu vou utilizar uma máscara Nanolift 3D, uma máscara de rejuvenescimento. Ela tem o colágeno, que promove essa firmeza. Essa máscara de lift facial 3D deve fazer uma massagem no rosto da paciente até essa completa absorção. O próximo passo é a água termal de gerânio. Ele é ótimo por conta dos seus ativos. O próximo passo é um sérum rejuvenescedor. Ele tem o ácido hialurônico. Eu vou utilizar esse massageador facial. Ele vai ser utilizado para melhorar esse aspecto da pele, melhorar essa textura da pele dela. Mais uma vez, a Rayla gostou do resultado. Sente a pele mais tranquila. Logo após o procedimento, eu sinto a pele mais hidratada, mais firme e bem calma, sabe? A revitalização, o benefício que ele traz na pele, melhora o aspecto, melhora também a textura da pele, melhora a elasticidade e também ele protege a pele contra os radicais livres. E agora o tradicional antes e depois, para vocês verem como ficou o resultado. Pronto.